Olha o mapa da cidade, como quem examinasse a anatomia de um corpo. É nem que fosse meu corpo. Sinto uma dura infinita das ruas de Porto Alegre onde jamais passarei. Há tanta esquina esquisita, tanta nuança de paredes, há tanta moça bonita nas ruas que não andei. E há uma rua encantada que nem um sonho sonhei. Quando eu for um dia desses, poeira ou folha elevada, no vento da madrugada, serei um pouco do nada, invisível, delicioso. Que faz com que teu ar pareça mais molhar, suave e mistério amoroso. Cidade do meu andar, desde já, tão longo andar, e talvez, de meu retorno. Cidade do meu andar, desde já, tão longo andar, e talvez, de meu retorno. Cidade do meu andar, desde já, tão longo andar, e talvez, de meu retorno. Cidade do meu andar, desde já, tão longo andar, e talvez, de meu retorno. Cidade do meu andar, desde já, tão longo andar, e talvez, de meu retorno. Cidade do meu andar, desde já, tão longo andar, e talvez, de meu retorno. Cidade do meu andar, desde já, tão longo andar, e talvez, de meu retorno. Para quando você for 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 Para quando você for